Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula pra dormir aqui do canal. Nessa aula de hoje a gente vai trabalhar cada partezinha do nosso corpo pra alongar ele e relaxar. Porque nada melhor do que ter uma noite tranquila e começar tirando toda a tensão do nosso corpo pra gente dormir bem, não é? Então não esqueça de me seguir nas redes sociais, no Instagram, de também se inscrever aqui no canal e de curtir esse vídeo antes de dormir que é sempre bom pra dar uma ajuda pra gente divulgar e espalhar o yoga por esse mundo. É isso, vem comigo! A gente vai começar hoje com as pernas cruzadas da forma que for mais confortável pra você. Ou uma perna na frente da outra, ou uma em cima da outra, como você se sente melhor, tá bom? E nesse momento a gente vai colocar a mão direita na frente da nossa barriga. E a mão esquerda, eu vou pedir pra vocês colocarem o dorso da mão aqui atrás das suas costas, tá? Apoiando apenas aqui atrás. E aqui nesse momento a gente vai fazer uma respiração, onde eu quero que vocês sintam o seu umbigo indo pra frente e as suas costas expandindo pra trás, tá bom? Então a gente inspira, fecha os olhos. Sente as costas expandirem e a barriga vir pra frente. Exala pelo nariz, solta o ar e sente a barriga em direção à coluna. Inspira, vem com a barriga pra frente. Expira, leva a barriga em direção à coluna. Inspira, sente como se suas mãos estivessem se juntando. Inspira, puxa o ar novo. Expira, leva o umbigo em direção à coluna. Bem devagar, lentamente. Mais uma vez. Inspira. E expira. E expira. Volta pro centro. Pode abrir os olhos devagar. E aqui nesse momento a gente vai fazer um alongamento. Então a gente vai trazer os nossos dois braços pro nosso lado direito. E aqui nesse momento a gente estica até onde der, ou até onde a sua cama permitir. E nesse momento você vai relaxar a sua cabeça e deixar o corpo cair pro lado. Tentando sempre deixar o seu quadril se manter aqui na cama, tá bom? Então você vai virar pro lado direito. E relaxa a sua cabeça. Deixe o corpo pesar. Sente toda a lateral esquerda do seu corpo alongar nesse movimento. A gente crescer e alongar, expandir. E deixa o peso cair em direção à cama. Inspira, expira. E um, a gente vai elevar a nossa cabeça. Caminhar um pouquinho pro lado esquerdo. E agora perto do joelho a gente vai relaxar, deixando pesar. E até onde der, tudo bem? Se você estiver aqui em cima e achar que não dá pra descer mais, não tem problema. Se mantenha aqui, ó. Respeitando o seu corpo. A gente tá num momento de relaxamento. Nosso final do dia. Então, relaxe. Não precisa de mais pressão na sua vida. Aproveita. E um, vamos andar pra frente agora. Pro centro. E aqui, a gente vem pra frente de novo. Até onde der, tá bom? Se você achar que nesse momento é mais confortável pra você colocar um travesseiro na sua frente, você pode colocar ele aqui na frente e vir por cima dele, que também é uma delícia. E um subiu devagar. Agora a gente vai pro outro lado. Cai pro lado esquerdo. Tira o travesseiro se você estiver com ele aqui na frente. E aqui nesse momento a gente vai cair em cima do nosso joelho esquerdo. E um, e agora vai aqui por último pro lado da sua perna, até onde você conseguir, sem tirar o quadril direito do chá. Respira bem devagar e volta desenrolando aqui pra cima. E agora nesse momento a gente vai vir pra frente. E aí eu aconselho que vocês coloquem um travesseiro aqui pra deixar mais confortável. Mas se você quiser fazer um exercício um pouco maior, pode deitar direto na cama também, tá bom? E aqui agora a gente vai vir com o corpo pra frente. E aí tá em cima do travesseiro. Os braços e as suas mãos estão aqui ao lado do seu peito. E nesse momento a gente inspira e abre o peito e olha lá pra cima. Então a gente inspira, abre o peito, eleva. E olha lá pra cima. Se você quiser, você pode fechar os seus olhos também. Eu particularmente adoro fechar os olhos assim perto da hora de dormir. Acho que o corpo vai entendendo melhor a hora de dormir. O importante é que você não esteja assim nesse momento. Se você estiver assim, abaixa um pouquinho o braço e tenta jogar o som pra trás e crescer o seu peito. Que é a intenção da postura. Inspira, expira e agora a gente vai pra um balaça, né? Então a gente empurra o nosso corpo pra trás. Afasta os joelhos, une os dedões do pé. Aconselho que você puxe um travesseiro pra perto de você. Ou pode deitar direto na cama. E nesse momento a gente deita em cima do travesseiro e vira a cabeça pro lado. E esse é o momento onde a gente vai agora pensar no que a gente é grato pelo nosso dia. Pode ser algo pequeno ou algo grandioso. Pensa nas pessoas que passaram pelo seu dia hoje. Agradeça elas. Agradeça pela sua casa, pela sua família, amigos. Relaxando devagar. E agora, nesse momento, a gente sobe, desenrola. Quando a gente chegar aqui, a gente coloca a nossa perna direita dobradinha. A perna esquerda a gente estica. E essa perna que tá aqui dobrada, a gente deixa um travesseiro aqui na frente, tá bom? Nesse momento, a gente deixa o nosso braço esquerdo aqui em cima do travesseiro. E o braço direito a gente cai lá pra perto do nosso pé. Aonde for possível, tá bom? Então você vai caindo assim. Alonga, cresce. Inspira, expira. Tenta olhar por debaixo da sua axila abrindo o seu peito. Exala, olha pro seu pé. E tenta virar o seu corpo em direção à sua perna esquerda. Cai em direção a ela. E um. Subiu devagar. A gente vai trocar de lado. Dobra a perna esquerda. Estica a perna direita. Nesse momento, deixa a sua mão direita aqui em cima. E a mão esquerda a gente vai lá por cima. Abre o peito. Alonga, cresce. E um, vira agora em direção à sua perna. Deixa o peso cair. E um, vira agora em direção à sua perna. Deixa o peso cair. E um subiu desenrolando. Bem devagar. Agora que a gente tá aqui, a gente vai vir pra uma torção. Então a gente estica. Deixa as nossas almofadas ou travesseiros aqui ao lado. E a gente vai deitar com as costas na cama. A gente abraça as nossas pernas aqui na frente. Ai, que delícia. E aqui agora a gente com os velhos unidos. Deixa os dois caírem pro lado direito. E a sua mão esquerda vai cair lá pro outro lado. Se sua cama não tiver muito espaço pra você esticar o seu braço. Você pode simplesmente deixar ele assim na posição de cacto que a gente chama. E a gente deixa o nosso braço aqui em 90 graus. E olha pra nossa mão. Inspira, expira. E um, vai pro centro com as duas pernas. Caio com as duas para o outro lado. E olha pra sua mão direita. E um. E agora nesse momento a gente abraça as nossas pernas. Se você quiser, você pode ir finalizando a sua aula aqui. Ou então, você faz uma última postura esticando as suas pernas pra cima. Deixando sangue pra sua cabeça. Estica da forma que você puder. Fica aqui por um tempinho. Antes de dormir. Antes de dormir. E é isso. Boa noite. Muito obrigada por terem participado dessa aula comigo. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Eu espero que agora vocês estejam com um soninho vindo aí pra vocês dormirem bem. Não se esqueçam de curtir se você ainda não curtiu o vídeo. E também de ficar de olho em todos os vídeos que a gente tem. A gente tem vários pra dormir. Vários pra acordar. Pra você garantir essa qualidade do seu sono aí que o yoga traz. Tá bom? É isso. Um super beijo. E até a próxima.